Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês a minha opção de maquiagem pro ano novo Eu escolhi fazer uma maquiagem em tons neutros Que combinasse pra quem for usar roupa toda branca E roupa com cor também A gente tá com... Nossa, olha o barulho de comida De... Shhh... O tutorial de hoje não é narrado Então a gente tá papiando bastante A gente tá interagindo Vocês pediram muito vídeo assim A maioria dos produtos que eu usei hoje Vocês encontram na Cereja Flor E eu deixo aqui abaixo pra vocês com o meu cupom de desconto Que saudade, gente, de fazer um tutorial assim Conversando com vocês A maquiagem tá super fácil de fazer e bem glamourosa Então se você quer saber como eu fiz essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Lindas Bom gente, então vamos começar A nossa maquiagem é pro ano novo Eu vou começar colocando a fita Eu gosto muito desse estilinho assim, ó Meio marcadinho aqui Com o delineador Mas se você não gostar não tem problema É só você fazer naquele estilo redondinho, tá? Que dá certo Tem olho que não fica muito bom, né? Com esse estilo aqui da fita Mas a maioria fica e eu acho linda Eu sempre coloco Do finalzinho do olho em direção ao final da sobrancelha, ó Assim que eu sempre faço E aí fica marcadinho Agora, gente, eu vou usar uma paleta de sombras Que, nossa, tá sendo minha queridinha Que é essa daqui da Bittar Gente, eu amo paleta de sombras de cores neutras Porque eu uso muito, muito mesmo E é sempre a que eu indico A gente não usa muita sombra colorida, né? Olha só essa paleta aqui maravilhosa Ela tem 12 cores E são cores que eu simplesmente amo, gente E vocês encontram ela lá na Cereja Flor, tá? Eu vou começar no meu côncavo E eu vou aplicar esse marrom aqui Daí eu começo aqui do finalzinho da fita Até passo na fita, ó Que eu sei que vai ficar marcadinho E levo aqui para o meu côncavo Sempre esfumando Eu tô usando um pincel fofo Vocês podem ver Ele não precisa ser redondinho assim, não É só ser um pincel bem fofinho Que você vai conseguir esfumar, entendeu? Daí eu vou carregando E, gente, esfumar é uma coisa que eu sempre digo para vocês Nunca é demais Podem esfumar bastante Uma coisa que eu gosto muito de fazer também Sempre é dar o acabamento com o dedo Fazer a esfumadinha aqui com o dedo também O dedo esfuma muito bem Ó Gosto muito de fazer isso Mas daí eu volto um pouquinho com esse marrom Para marcar aqui, ó A profundidade do meu côncavo Ok, gente, feito isso Eu vou aplicar agora um primer Vou aplicar esse aqui da Mary Kay E vou aplicar ele na minha pálpebra Para a sombra que Eu vou aplicar aqui Esse Ficar mais intensa Daí com um pincelzinho, ó De serdas sintéticas Eu vou usar essa cor aqui Que é um rosinha bem clarinho Bem clarinho É que tem uns brilhinhos, tá? Daí eu começo aqui do início E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel Indo encontrando com esse marrom aqui do côncavo Ó Vem aqui até no finalzinho Vocês podem ver que o acabamento não fica muito legal Daí a gente volta com aquele marronzinho Fuma aqui mais Para dar o acabamento da maquiagem Assim, ó Daí, para dar mais um brilhinho Eu vou usar essa sombra glitter aqui Que ela é do Boticário, gente Essa sombra aqui eu tenho há anos A minha parece que está acabando, gente Mas ela caiu no chão Isso aqui foi o que eu consegui salvar Porque dura uma vida, ó É assim que vem o potinho Não sei nem se vende mais Mas com certeza deve vender Da linha da Capricho, tá? E ela se chama sombra glitter Daí eu vou pegar com o mesmo pincel E vou aplicar em cima desse rosinha Para dar um brilhinho a mais Porque hoje a gente pode brilhar, né, gente? Muito brilho para o próximo ano Ó, assim Aqui no cantinho também Daí agora, gente Eu vou delinear, tá? Vocês vão ver que essa maquiagem é super simples de fazer Mas fica muito bonito E até as meninas que não têm muita habilidade Vão conseguir fazer E vão conseguir ficar lindas No ano novo, na virada Ó, vou pegar um delineador aqui Isso aqui que eu estou usando É que eu sempre usava um look Gente, ele é muito bom Muito pretinho Adorei o pincel dele Já está no fim já De tanto que eu uso Vou fazer o delineador aqui Gente, o espelho está um pouquinho longe, tá? Me desculpem Dá para se marcar um pouquinho Ó, daí no delineado, gente Aqui é sempre o jeito que eu ensinei para vocês Eu puxo aqui na fita E vou ligando Eita, está sentindo Está acabando, gente E vou ligando aqui, ó No delineado Normal Aí, gente Agora eu vou tirar a fita, ó Olha só, gente Que facilidade Bom, o próximo passo Eu vou passar um lápis preto Na minha linha d'água Eu estou usando esse daí Envy, que eu também sempre uso É uma marca bem baratinha E o lápis é muito, muito bom Passar só na linha d'água Assim Daí, gente Eu vou pegar um cotonete Agora E vou pegar aquele mesmo primer Da Mary Kay E vou passar aqui Abaixo desse lápis Para a gente colocar uma corzinha Aqui Ó Passado isso Vou pegar um pincel Pequenininho Assim E vou usar Essa cor aqui, ó Eu vou vir aplicando Esse Vinho Aqui, ó Embaixo do lápis Gente Isso aqui Você pode trocar Esse vinho Por qualquer cor Um azul Um verde Às vezes A sua roupa não é toda branca E você quer Tá com algum Um sapato azul Alguma coisa assim Você pode jogar na maquiagem Eu acho que fica muito, muito bonito Já fiz maquiagens assim Com o fundinho Aqui embaixo verde Fica lindo Aí, gente Vou pegar aquele mesmo glitter Do Boticário E vou passar um pouquinho Por cima desse vermelhinho Também Agora eu vou corrigir a minha sobrancelha Com essa sombra aqui Que é a Expresso Da Mary Kay Muita gente me pergunta Qual sombra eu uso Pra corrigir a minha sobrancelha É sempre essa aqui Eu acho Que essa aqui É cor de sobrancelha mesmo, gente Ó Daí Pra corrigir é bem fácil Eu faço Um risquinho aqui E um aqui E vou preenchendo no meio Tá vendo? E, gente Dá muita diferença Muita Corrige uma sobrancelha Agora eu vou eliminar, gente A minha sobrancelha Com esse branquinho opaco aqui Gosto de começar bem aqui, ó O princípio da sobrancelha E levar aqui Assim O próximo passo É colar os cílios postiços Que eu vou usar Esse cílio aqui, gente Ele é muito, muito lindo Olha só Ele é dessa marca Que se chama By Guilherme Batista E, gente Eu amei esse cílio Amei É muito poderoso Bom, gente Já apliquei os meus cílios postiços Agora a gente vai fazer a pele, né Que agora é que vai ser o tchan Eu vou usar essa base Que é a Color Stay da Revlon 24 horas Essa base é mara Gente, essa base é ótima Tem uma cobertura excelente Muito, muito boa Eu tô amando ela Pra quem tá querendo uma base muito boa Com qualidade De bases importadas Essa aqui tem um ótimo preço Comparadas às outras MAC Dior Essas bases importadas Bem caras Essa aqui tem um preço Muito, muito bom, gente E a qualidade, gente Nem se fala Ótimo Olha, vocês conseguem ver Como em uma camada só Ela Olha só, gente Cadê as minhas sardinhas? Como viram? Vou pegar meu pincel de corretivo Vou pegar um pouquinho dela E vou concentrar aqui, ó Porque, gente Até a minha olheira Tá sumida aqui Assim Gente, eu não gosto De passar pó Porque a minha pele é seca Eu acho que fica muito seca Eu gosto de deixar a base secar É Bonitinho E daí já aplicar o blush E tal O blush que eu vou aplicar, gente Ele é muito, muito lindo Esse aqui da Reva Olha que lindo Ele é um marrom E tem uns brilhos lá Vem comigo Olha que lindo, gente Aí agora Nós vamos para o último passo Da nossa maquiagem Que é o batom Mas, gente Com esse tipo de maquiagem aqui Você pode usar o batom Que você quiser Porque é uma maquiagem neutra E que combina com qualquer cor de batom Eu vou usar esse batom aqui Da Darius Que é um batom líquido E eu acho essa cor Muito, muito linda E eu achei que também Super combina com a maquiagem Que é a cor Marshmallow Olha que lindo, gente Até combina um pouquinho Com a cor do meu esmalte Eu acho essa cor Linda, linda Eu vou usar Vamos ver como vai ficar Olha, gente Amei, amei, amei E essa maquiagem Combina tanto com roupa toda branquinha Ó Tô aqui Ou combina também com roupa de cor Tá? Vocês gostaram, gente? Nossa, adorei Se você gostou dessa maquiagem Não se esqueça de clicar em gostei E de se inscrever aqui abaixo Pra me ajudar Um super beijo E até o próximo Tchau